E aí, será que vale a pena comprar um drone no AliExpress? É loucura? Desespero? Sorte? Irresponsabilidade? A Anatel vai apreender meu drone? A Anatel vai me apreender? Essa e outras perguntas que ninguém fez pra mim, mas eu vou responder mesmo assim logo depois da viagem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho pra ser avisado em primeira mão sempre que sai um conteúdo novo aqui e claro, já deixa aquele likezão bonito aí pra gente começar bem. Vamos lá, chegou a hora, né? Será que tem um drone aqui dentro? Chegou rápido demais, cara. Tipo, eu não sei, acho que foi uns 12 dias, sei lá, 13 dias. Espera aí, eu tô sabendo nem abrir aqui o bicho. Tcharam! Tá aqui! Chegou! Aqui é um bichinho, gente. Sapinho coro-roa. O cara que você já tem medo aqui. É. Celular aqui, super gostável. O iPhone 5 5. iPhone 5C, é. É um iPhone 5C aqui. Do lado dele aqui, ó. Ele é maior um pouco, né? Do que as versões anteriores, do que o Mini 1, do que o Mini 2, mas ele ainda continua muito pequeno, só que agora, muito mais potente. Faz 4K 60, 10 bits. Essa aqui é a versão que vem com isso aqui, que é o diferencial, né? Esse aqui que é o visual. É um novo controle. Aqui já acompanha ele. Tem a versão com o controle mais simples, né? Que você também usa o celular. Mas essa versão aqui já vem a tela do celular, cara. E eu achei fora. Aqui atrás os stickers. E eu preferi também pegar esse controle, porque na parte de trás tem aqui botões de atalho, que você pode configurar do jeito que você quiser. Tem um botão dedicado para fazer a foto. E outro botão dedicado para fazer vídeo. E gostei, viu? A pegada dele. Eu preferia que a tela fosse aqui em cima, né? Como a gente estava usando agora os celulares aqui em cima. Eu estava gostando aqui dessa posição, mas vamos ver como é que eu vou me acostumar agora com esse controle. Tá, vamos tirar logo esse elefante branco da sala e sanar o que eu acho que é a principal dúvida de vocês quando o assunto é importar um drone ou até um equipamento mais caro ali no AliExpress. Então não, eu não fui taxado. E o mais impressionante não é nem que ele passou ileso ali pela alfândega. Foi que ele chegou em impressionantes 13 dias corridos. Eu vou deixar aí na descrição e nos comentários o link exato do vendedor do AliExpress onde eu comprei o meu DJI Mini 3 Pro. É uma loja séria, experiente já a importar esse tipo de equipamento para o Brasil. O Mini 3 especificamente, ele tem uma coisa que ajuda muito ele a não ser taxado que é o tamanho da caixa, né? Ela é bem pequena, não que isso vá fazer e seja o primordial. Caixas como essa aqui que são pequenas, né? Aparentemente não era para ser taxado. Se a gente fosse basear só nessa regra. Essa aqui acho que era a caixa do meu queijo, queijo da câmera. Então esse queijo aqui foi taxado, então não é uma coisa que a gente dá para se basear ali 100%, mas é claro que quanto menor a caixa, menos possibilidade você vai ter aí de ser taxado. E uma coisa que essa loja costuma fazer é que quando você compra o kit Fly More, né? Ele é enviado separado, né? Então vem uma caixa com o drone e o controle e uma bateria. E na outra caixa vem o kit, né? Que é as duas baterias, o case e as hélices reservas. Eu acho que isso também é uma das coisas que ajudam ali na hora de passar ali pela alfânega. Você pode também aproveitar para dar uma lida ali nas avaliações da loja. Dá uma lida ali com calma nos comentários. Tem bastante, você vai observar que tem bastante brasileiro que comprou lá nessa loja. Tem muitos relatos positivos. E eu vou recomendar também para você dar uma lida nos comentários negativos, né? Para você avaliar. Às vezes o cara vai lá e dá uma avaliação, dá uma estrelinha ali para o vendedor, para a loja. Mas às vezes ali o problema está entre a cadeira e o computador. Então eu recomendo que você dê uma lida aí em todas essas avaliações e tire as suas próprias conclusões. Falando mais um pouco aí a respeito de como foi o processo de compra desse drone, esse kit aqui ele saiu por R$ 5.943,00 parcelados aí em 4x sem juros. Esse kit aqui é o que vem com uma bateria e o Smart Controller, que é aquele controle que já vem com a telinha. E eu tenho que dizer para vocês que eu simplesmente adorei esse controle. Alguns reviews aí que eu vi nesse controle diziam que o brilho dele não era tão forte, mas eu particularmente adorei. Inclusive achei melhor do que a tela do meu celular, que é um iPhone 11. Então se você quiser e você puder, eu recomendo fortemente que você pegue aí a versão que tem o controle com tela desse drone, que você não vai se arrepender. Então eu comprei aí esse drone no dia 7 de setembro e quando foi no dia seguinte o vendedor já tinha postado ele. Foi bem rápido. Ele chegou no Brasil aí mais ou menos ali, se eu não me engano, dia 13 de setembro, passou pela alfândega, não foi taxado, como eu já tinha falado para vocês. E no dia 22 eu já estava com o drone em mãos. Então aí foi 13 dias corridos aí mais ou menos aí do dia da postagem até ele chegar aqui na minha casa. Esse é o meu terceiro drone, tem outros vídeos aqui no canal sobre eles. O primeiro foi o Mavic Pro, ali em 2017. Depois eu troquei ele, peguei o Mini 1 lá em 2020, que foi o primeiro drone nessa linha de 249 gramas. E agora o Mini 3, que é um drone fantástico, foi um baita upgrade. Eu estou muito satisfeito com a qualidade de imagem que esse drone tem, mas principalmente eu estou satisfeito com a estabilidade de sinal que esse drone tem. Esse é o drone que eu tenho mais confiança de voar a distâncias maiores. Eu não costumo fazer essas coisas de long range, mas com esse drone ali eu vou costumar ele uns 1km, 800m ali, sem perca de sinal dentro da cidade, o que é muita coisa. Por exemplo, no Mini 1 eu tinha bastante problema aqui dentro da cidade, então às vezes eu chegava a voar a 300m e o drone já perdi o sinal. Isso que ele faz é bizarro. Essa musiquinha de igreja no fundo é muito pica também, tá? Com esse drone, a tecnologia nova dele, se eu não me engano, é o OcuSync 2 ou é o 3. Isso é uma coisa fundamental, que é você poder voar mais tranquilo com o seu drone. Então Alexandre, você está me dizendo aí que eu posso comprar esse link, você garante, eu não vou ser taxado, o drone não vai chegar. Calma, não é bem assim. Seria muito leviante da minha parte fazer uma promessa dessa para você. O que eu posso compartilhar contigo é o que eu estou fazendo justamente nesse vídeo, que é compartilhar a minha experiência, falar como é que foi, por que eu decidi comprar esse drone, arriscar e comprar lá no AliExpress mais barato, pagando um valor bem mais abaixo do que aqui no Brasil. Brasil, mas é claro que eu sei que eu estava assumindo alguns riscos, né? Como eu já tive coisas menores, né? Como eu já tinha falado para vocês, que foi taxado. Comprei outras coisas também na China que eu tive problema. Recentemente agora eu comprei duas webcams da marca da Anker, né? Que são webcams fantásticas que a gente está usando. Eu estou usando aí para um projeto de podcast que eu estou produzindo com o meu pai, né? E eu decidi usar essas webcams, só que uma delas veio com defeito, né? E aí eu tive suporte direto da loja. Quando chegou eu fiz os testes e quando eu percebi que uma delas não estava funcionando 100%, então eu fui lá, gravei os vídeos, fiz as fotos, mandei para a loja, né? Falei com o suporte do vendedor, não é o suporte do AliExpress. Falei diretamente com o vendedor e ele prontamente já me reembolsou, né? Claro, eu tive que fazer alguns vídeos, mandar para ele para explicar como é que estava. Tirei foto do número de série do produto. E aí eles me reembolsaram 100% no valor desse produto que veio com defeito. Já tive algumas coisas também, por exemplo, que foi entregado no endereço errado. E aí eu também tive reembolso 100% do AliExpress. Eu tive equipamento que chegou aqui em Fortaleza, não foi entregue por algum problema no endereço. E voltou para a China e eu também fui reembolsado. Então, hoje em dia, é muito mais tranquilo, é muito mais seguro você comprar no AliExpress sem esses perrengues também de demorar dois meses, três meses. As coisas também estão chegando bem mais rápido. Então, todas as vezes que eu contatei o suporte do AliExpress ou da loja, eu fui atendido e reembolsado 100% das vezes. Eu acho que é isso, meus amigos. O objetivo desse vídeo é realmente te encorajar e falar um pouco da minha experiência de como foi comprar esse drone lá fora, importar esse drone. hoje é muito mais seguro você comprar realmente coisas do AliExpress. É praticamente risco zero. Claro que vai ter. Tudo na vida tem risco. Até você comprando no Brasil, você tem risco. Aí você tem que calcular, né? Se esse risco vale a pena para você, não vale, como é que é. Depende também do seu perfil. Eu também, para garantir os melhores produtos para vocês, eu vou garimpar sempre alguns links e vou compartilhar com vocês a minha experiência de compra desses equipamentos aí do AliExpress e aí a gente poder também economizar um pouquinho. Então é isso, se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários ou então me manda um direct lá no Instagram que eu vou fazer questão de te responder. Lá eu também publico muito conteúdo aí diário sobre bastidores, produções, links confiáveis do AliExpress e compartilhei um montão de dicas com vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E aí